Gatinho A Patricinha Amalou Se liga, deixa de ronda que o Mauricinho chegou E a timidez foi embora, agora eu posso dançar Eu danci beijos na boca, o Mauricinho no ar A Patricinha Amalou Se liga, deixa de ronda que o Mauricinho chegou E a timidez foi embora, agora eu posso dançar Eu danci beijo na boca, o Mauricinho no ar Você conhece essa menina que chegou no salão Com um jeitinho parceiro agitando a multidão O seu sol tá rebolando e me chamou pra dançar Me chamou de gatinho, venha comigo bailar Com esse jeito atraente não dá nem posso negar Então te pego gatinho, venha comigo dançar A Patricinha abalou, eu, eu, se liga, deixa de onda Que o Mauricinho chegou, se me desfoi embora Agora eu passo a dançar, eu não se beijo na boca O Mauricinho não vai, a Patricinha abalou, eu, eu, se liga Deixa de onda que o Mauricinho chegou, se me desfoi embora Agora eu passo a dançar, eu não se beijo na boca O Mauricinho não vai, a Patricinha abalou, eu, eu, se liga Deixa de onda que o Mauricinho chegou A patrocinha avalou, eu, eu, se liga Deixa de onda que o Mauricinho chegou Meu timidez foi embora, agora eu posso dançar Eu não sei beijo na boca, o Mauricinho A patrocinha avalou, eu, eu, se liga Deixa de onda que o Mauricinho chegou Meu timidez foi embora, agora eu posso dançar Anjo, anjo do meu coração Vem me tirar da solidão, me aquecer com teus beijos Anjo, é você quem me faz sonhar E quem sabe realizar fantasias e desejos Me pega no colo, meu Deus, me faz pro doar no amor Vem ficar comigo, não me deixe aqui sozinho Porque sem você eu vou me ouvir Lu és o meu sol de verão Você é a flor, é o mel da minha paixão Oh meu anjo, oh meu anjo Me leva pro teu paraíso É só de você que eu preciso Oh meu anjo, oh meu anjo Adoro curta sorriso É só de você que eu preciso Pra ser feliz Anjo, anjo do meu coração Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão, me aquecer com teus beijos Anjo, anjo do meu coração Anjo, é você quem me faz sonhar E quem sabe realizar fantasias e desejos Me pega no colo, meu Deus, me faz pro doar no amor Vem ficar comigo, não me deixe aqui sozinho Porque sem você eu vou me ouvir Lu és o meu sol de verão Você é a flor, é o mel da minha paixão Oh meu anjo, oh meu anjo Me leva pro teu paraíso É só de você que eu preciso Oh meu anjo, oh meu anjo Adoro o teu sorriso É só de você que eu preciso Oh meu anjo, oh meu anjo Me leva pro teu paraíso É só de você que eu preciso Oh meu anjo, oh meu anjo Adoro o teu sorriso É só de você que eu preciso Pra ser teu Alô? Alô amor, por que não vem me ver? Eu tô com saudade E deu mesmo a explicação Que eu preciso saber Alô amor, por que não vem me ver? Eu tô com saudade Saudade de você O dia passa, o tempo passa E eu pensando em você Cada minuto é um sonho E cada sonho é você Queria ser um beijapô Só pra ter asas e voar E o tempo todo te olhar Aonde quer que você vá Pois pensando em você Já não consigo mais viver Oh meu anjo, volta pra mim Sou louco por você Não sei por que você Me deixou assim tão só Se errei, te peço perdão Você mora em meu coração Não sei por que você Me deixou assim tão só Se errei, te peço perdão Você mora em meu coração 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 Alô amor, por que não vem me ver? Eu tô com saudade Saudade de você O dia passa, o tempo passa E eu pensando em você Cada minuto é um sonho E cada sonho é você Queria ser um beijapô Só pra ter asas e voar E o tempo todo te olhar Aonde quer que você vá Pois pensando em você Já não consigo mais viver Oh meu anjo, me deixou assim tão só Se errei, te peço perdão Você mora em meu coração Não sei por que você Não sei por que você Me deixou assim tão só Se errei, te peço perdão Você mora em meu coração Em meu coração Não sei por que você Alô amor Vem a dançar, vem a mexer Esse swing é pra você Não fique parado, solte sua emoção Venha comigo dançar Esse swing é bom, dê dois passinhos pra lá Dê dois passinhos pra cá Agora uma rodadinha pra mais bonito ficar Dançando praga calenta Você vai delirar, delirar CHD vai tocar pra você Você vai se envolver Quero ver você mexer, quero ver você dançar Venha pro CHD, não paro de dançar Não dá pra ficar parado, ninguém segura esse som Venha comigo dançar Esse swing é bom Quero ver você mexer, quero ver você dançar Venha pro CHD, não paro de dançar Não dá pra ficar parado, ninguém segura esse som Venha comigo dançar Esse swing é bom Venha pro CHD, não paro de dançar Venha pro CHD, não paro de dançar Venha dançar, vem a mexer Esse swing é pra você Não fique parado, solte sua emoção Venha comigo dançar Esse swing é bom, dê dois passinhos pra lá Dê dois passinhos pra cá Agora uma rodadinha pra mais bonito ficar Dançar Dançando pra H calentar Você vai delirar 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 CHD vai tocar pra você Você vai se envolver Quero ver você mexer, quero ver você dançar Venha pro CHD, não paro de dançar Não dá pra ficar parado, ninguém segura esse som Venha comigo dançar Esse swing é bom Quero ver você mexer, quero ver você dançar Venha pro CHD, não paro de dançar Não dá pra ficar parado, ninguém segura esse som Venha comigo dançar Esse swing é bom Música Eu te peço um tempo Pra nossa relação Sou criança e não sei O que é paixão Complicada eu sou Tente compreender Pra depois não dizer Te fiz sofrer Dá um tempo Deixa eu me ver Minha vida Deixa eu me ver Te enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Dá um tempo A minha vida Deixa eu me ver Te enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Seu bem eu te avisei Tudo iria acabar Mas você nem ligou Quis duvidar Dá um tempo Deixa eu me ver Minha vida Deixa eu me ver Te enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Dá um tempo A minha vida Deixa eu me ver Te enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Dá um tempo Minha vida Deixa eu me ver Seu bem eu te fiz Sofrer Então vê se vai Dá um tempo A minha vida Deixa eu me ver Che enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Dá um tempo A minha vida Minha vida Deixa eu me ver Che enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai Dá um tempo A minha vida Che enganei Já te fiz sofrer Então vê se vai As vezes eu menti Quando falei Que tinha outro alguém Em seu lugar Mas foi para testar O seu amor E se você iria me deixar As vezes eu menti Quando falei Que tinha outro alguém Em seu lugar O que eu quero é ficar contigo Ser teu amante Teu amigo E ser o dono O dono do teu coração Pois com você tudo é legal É bacana A gente se ama e navega No mar de paixão Mas aprendi Me arrependi Pois é você que mora No meu coração Mas aprendi Me arrependi É que tudo não passou de ilusão Mas aprendi Me arrependi Pois é você que mora No meu coração Mas aprendi Me arrependi É que tudo não passou de ilusão Não quero mais ouvir essas palavras Palavras que só magoam e machucam O meu coração O que importa que te tenho do meu lado Somos dois apaixonados Navegando No mar de paixão O que eu quero é ficar contigo Ser teu amante Teu amigo E ser o dono O dono do teu coração Pois com você tudo é legal É bacana A gente se ama e navega No mar de paixão Mas aprendi Me arrependi Pois é você que mora No meu coração Mas aprendi Me arrependi É que tudo não passou de ilusão Não quero mais ouvir essas palavras Palavras que só magoam e machucam O meu coração O que importa que te tenho do meu lado Somos dois apaixonados Navegando No mar de paixão O que eu quero é ficar contigo Ser teu amante Teu amigo Ser meu nome Pois é você que mora no meu coração Mas aprendi Me arrependi Me arrependi Me arrependi É que tudo não passou de ilusão Mas aprendi Mas aprendi Me arrependi Pois é você que mora no meu coração Mas aprendi Não sei por que tantas brigas Pra que tanta discussão O nosso amor é tão lindo É grande a nossa paixão É grande a nossa paixão Paixão que queima e que arde Como o calor do sol Não pode acabar assim Você foi feita Foi feita pra mim Eu sei que me ama Sei que me quer também Então pra que brigar Tem que ser feliz no bem Eu sei que te ferir Teu pobre coração Mas por favor meu amor Eu peço teu perdão Pra que chorar e festeja Sem poder me sorrir Então se eu errar Tente me corrigir Fala sério Fala sério Sei que você me ama Então pra que brigar Fala sério Fala sério O nosso amor sacana Não pode acabar Fala sério Fala sério Sei que você me ama Então pra que brigar Fala sério Sem mistério O nosso amor sacana Não pode acabar CHB Não sei por que tantas brigas Pra que tanta discussão O nosso amor é tão lindo É grande a nossa paixão Paixão que queima E que arde Como o calor do sol Não pode acabar Não pode acabar assim Fala sério Fala sério Fala sério Sem mistério O nosso amor sacana Não pode acabar Fala sério Fala sério Se que você me ama Então pra que brigar Fala sério Sem mistério O nosso amor sacana Não pode acabar Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério É te ganho É te ganho É te ganhar É te ganhar Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Não pode acabar Não pode acabar Fala sério Quero sentir teu corpo Quero te fazer feliz E logo em seguida Você vai ter de mim Então vem cá Mulher menina Vê se fala sério Não pode acabar Fala sério Quero te consumir Quero sentir teu corpo Quero te fazer feliz E logo em seguida Você vai ter de mim Quero tempo pra recomeçar Com o nosso amor Pois não consigo mais Viver sem teu carinho Feito um temporal Você chegou Em mim Se me avisar Nem ao menos pensou Que eu poderia Me apaixonar Um amor de novela Você me fez sonhar Um beijo cenográfico Me fez flutuar E eu me envolvi Nesse jogo E não soube ganhar Não soube ganhar Mas quero uma chance Pra te reconquistar Preciso do teu beijo E do seu lindo olhar Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Que te amo Sim Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Não sei o que passa 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 Está escrito em meu olhar Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Que te amo Não sei o que passa Não sei o que passa Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amo Não sei o que passa Está difícil de entender Entender Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amo Não sei o que passa Está escrito em meu olhar Não sei o que passa Panda CHD A Poderosa do Caruso Dos sonhos lindos que vivi com você Não consigo entender porque foi assim Nosso amor morreu Ainda me lembro de você Eu também sinto parte, não sei o que foi assim Nosso amor morreu Nada mais existe Penso em você, mas tenho que entender que a culpada de tudo é você Nosso amor morreu Te amo sim Viver sem você Eu tenho que entender que a culpada de tudo é você Vem me tirar dessa solidão, pois já não sei Já não sei o que é que eu faço Tá difícil te esquecer Ah, te amo sim Viver sem você Eu tenho que entender que a culpada de tudo é você Nosso amor morreu Nada mais existe 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 E aí Obrigado.